Salve galera, salve sobreviventes, beleza, Lorde Brian de volta aqui com o Ark Survive Evolved para mais um episódio aqui no mapa Scorched Earth, jogando aqui no Ark Ascended. Então estamos dando sequência, lembrando que é uma série que eu comecei nesse mapa, um mapa que eu nunca joguei na minha vida, nem no Ark Antigo, e é a primeira vez que eu estou jogando no novo galera. No episódio passado eu acabei domando aí esse Parasauro, a Doroteia, e esses dois Uta Raptors aí, a Julieta e a Judite, é tudo fêmea, não tem um macho aqui. Então por enquanto nós temos só esses três animais, a Julieta e a Judite vão ser agora os nossos guarda-costas e os nossos farmadores aí de carne. E a Doroteia vai ser aí o meu transporte galera de carga, transporte aí para carregar peso, tá? Estou precisando de Silex para fazer o meu machado, vamos quebrar aqui essa pedra, vamos pegar aí Silex o suficiente para consertar o meu machado, e vamos aproveitar e vamos pegar um pouquinho mais, né? Detalhe aí que a pedra vai rachando, até sumir, uma coisa que não tinha no Ark Antigo. E olha aí, demora hein, a quantidade de Silex que eu peguei aqui foi bastante. Bem galera, vou esvaziar um pouco o meu peso, eu tenho aqui dois caixotes, né? Então eu vou transferir aqui o Silex, vou transferir aqui pedra, fibra, palha, madeira, fibra, vou jogar no chão essas fitinhas aqui vagabundas. Areia também vou jogar no chão, isso aqui não serve para nada. Eu estou com 32 flechas narcóticas, apenas duas flechas normais. Vamos fazer mais flecha normal? Precisa de Silex, palha e fibra. Vamos fazer então flecha normal? Vou fabricar tudo, vou fabricar 56 flechas. E vai acabar a madeira, eu queria fazer mais um arco, né? Porque arco estraga rápido. Então vou pegar um pouquinho de madeira aqui. Tá aí, peguei já galera. Já temos aí um pouco mais de madeira. Vamos fazer agora o arco. Fabricar um. Beleza, já tem o arco. Outra coisa, eu coletei aí com o meu parasauro um monte de frutinha, né? Narcoberry. E agora a gente precisa de carne podre para continuar fazendo mais narcóticas. A gente tem 30 carnes podres, dá para fazer 16 potes de narcóticos. Eu tenho 6 aqui comigo. Então a gente precisa de carne também. Vamos guardar aqui o resto do material. Transferir aqui a fibra. Transferir. Beleza. Vou transferir aqui para o parasauro. As frutinhas. E vou jogar fora. Areia, galera. Carne podre. Apareceu uma aqui. Como é que eu estou de fome? Estou tranquilo, mas vamos. E a sede, galera. Que é uma coisa aí complicada. Que bate rápido. Estamos no final da tarde. Acho que é um bom horário para explorar. No caso, sem sofrer de insolação. Acho que de noite deve ser mais seguro, tá? Então é uma boa hora aí para a gente dar uma explorada na área e para lugares um pouquinho mais afastados. Mas eu estou vendo que ali do outro lado temos um doé de curos. Eu vou botar aqui todos, galera, para a função. Deixa eu ver. Assurviu agressivo. Parar. Ataque meu alvo. Neutro. Fuga passiva. Assurviu passivo. Então todos estão no passivo. Vamos só conferir. Passivo. Passivo. Está todo mundo no passivo. Por que, galera? Porque eu vou tentar domar aquele doé de curos ali. Então vamos lá. Já errei. Caramba, não. Pegou. Meu Deus do céu. Por que eu estou errando tanto? Olha quanta flecha eu gastei. Vamos fugir. Ele é lento, galera. É uma doma bem fácil. Animal bem lento. E ruim de curva. É um doé de curos aí todo azul. Ele já entrou no modo fuga. E agora é só flechar sem piedade. E caiu. Em frente à minha casa, você é meu. Pegamos aí as flechas todas de volta. Caramba, que música dramática, hein? Era só um doé de curos. Bem, galera. Eu upei. Vamos botar aqui para mim mais fortaleza. E vou lá no parasauro buscar aí. Vamos buscar meus animais. Vamos mandar todos me seguirem. Temos muitos erros aí no mapa, galera. Pedras flutuando. A gente tem que ajeitar isso, né? Vamos lá. Subi no parasauro. Vou botar aqui o assovil de todos no ataque meu alvo. E vou pegar mais um bocado de coisa aqui, ó. A vegetação melhorou demais. Está muito bonita a vegetação. A variedade de plantas. E a resolução aí da folhagem. Muito mais bem feitas as plantas desse mapa. Então, galera. Vou aqui pegar as major berries, ó. E vou jogar para dentro do doé de curos aqui para a gente domar ele. Então, está aí um doé de curos. Nível 8. Vai domar rápido. Uma porcariazinha, mas... Melhor que nada. Eu estou de olho naquele ali, ó. Aquele ali é o que vai possibilitar a gente de viajar por aí, galera. E ter água para beber. Porque ele é como se fosse aí um camelo. Na verdade, ele é mais do que um camelo. Ele é como se fosse um grande odre de água. A gente pode beber água dele. Ele armazena água, aquele animal. Então, ele é imprescindível para um local como esse. Está aqui o doé de curos já está sendo domado. 11%, né? E aí, galera. Eu vou tentar domar aquele ali. Vamos fazer uma coisa por vez. Porque senão acaba que dá tudo errado, né? Confesso que aquele lá, galera. Eu domei ele acho que só uma vez ou duas na minha vida inteira. Não lembro a velocidade dele. Não lembro a força. Mas eu acho que a gente corre mais do que ele. Vamos ver. Do... Do-ni de curos. Está aí, galera. Esse bicho aí com certeza revida. Ele tem tudo para revidar. Vou atacar ele daqui de cima. E lá vai. Acertei. Não! Putz, brilha, galera. Ele entrou na fuga já? Qual foi a dele? Não estou entendendo aí o comportamento dele. Atravessou o rio. Parece que ele só foge. Está voltando. Errei mais uma flechada. Falei que eu não podia errar nenhuma. E errei mais uma. O arco continuou com um sistema aí de arco e flecha bem ruim, galera. Meu Deus do céu. Agora quebrou. Errei tanta flechada. Sobraram 11. Caraca. Do nada ele começou a correr. Não tinha como errar essa flechada. Isso aí é erro do arco. É muito ruim. E tombou, galera. Tombou ali em cima. Foi suficiente. O animal não revidava. Animal pacífico aí. Entra no modo fuga. Nível 2 também. Nível... Caraca. O que houve aqui? Meu Deus. Um dente de sabre, mano. Não sei nem se isso aqui é dente de sabre. O que é isso aqui? Meu Deus. Matou o meu negócio. Matou o meu bicho. É uma hiena. Sei lá. É um lobo. Caraca, mano. Cinco. Vamos terminar de matar ele. Ai, meu Deus. Acho que não vai dar para matar isso aí, não. Está bem ferido. Mata. Matou. Você está louco, cara. Que bicho praga. Atrapalhou todos os meus planos. Lobo terrível. Pô, lobo no deserto. É isso aí? Então está bom, né? E aí eu gastei todas as minhas flechas. Todos os meus narcóticos. Quase morri. Uma porcaria de um lobo. E perdi ali a minha montaria armazenadora de água. Então a gente vai ter que procurar de novo mais um daquele. Mas agora não vai dar. A gente vai voltar. Antes que eu perca o meu parasauro. Parasauro. Opo, galera. Vamos ver aqui o que o parasauro pode botar. Vou botar aqui peso para ele. Ele já chegou aqui a 500. 539. 559. 579 de peso. A capacidade que o nosso para tem de carregar coisas. Quase que eu morri. Server. Hit detect. Que isso aí, mano? Acho que vem tempestade aí, hein? Está havendo tempestade. Tem que ver se vai ser tempestade daquelas que abaixam a minha vida. A gente tem que ir para dentro de casa. Por enquanto minha vida está beleza. Está tranquila. Vou comer mais um pouquinho aqui, ó. Vida subindo. Pronto. Vida cheia. Vamos ver como é que está a domesticação aqui do Doed Curus. Doed Curus está... Está indo. 63%. E também, galera. Vamos ver o negócio da sela. Sela de Doed Curus. Sela de Doed Curus. Será que eu já posso fazer? Vamos pesquisar aqui, ó. Doed Curus. Ainda não. Ainda não posso fazer. Então, eu vou domar e vou deixar ele paradinho ali. Vamos ver se eu já upou aqui o Tarraptor. Vou botar para ele, galera. Vida. E dano. E dano. Vou botar vida e dano. E vida. Carne podre ele conseguiu aqui, beleza. Vou trocar aqui com ele, ó. Carne por carne podre. E aqui... Tem mais um pouquinho de carne podre. Separar metade. Fica 10 para ele. Vou botar aqui para ele vida e dano. Ih, botei peso. Putz. Bem, vai que ele já também me aguenta como montaria, né? Então, vamos ver se a Judite pode virar minha montaria. Judite é nível 28. Vou botar a outra carne aqui, ó. Pronto. O Dread Curus aqui ainda sendo domesticado. Final de tarde. Olha aí que bonito que tá. Bem, galera. Acabou aí de terminar a domesticação aí do Dread Curus. É... Eu não sei se... Eu não lembro se era macho ou fêmea. Eu vou botar o nome de Pedrita. E qualquer coisa eu troco. Tá aqui. Vamos ver. Era... Cadê? Onde é que veio o negócio do sexo aqui, cara? Então, tá aqui. É um macho, galera. Então... Vamos trocar o nome. Configurações. Opções. Exportar Dino. Castrar. Mudar nome. Vai ser o... Vai ser o... Petrus. Então, tá aí. O Petrus está domado. É nosso. Vamos pegar aqui o meu parasauro. E a gente agora vai pro nosso acampamento. O Petrus está vindo aí. Eu vou deixar o Petrus aqui, galera. Eu não quero que ele me siga mais. Ele vai ficar aqui na porta de casa. Comportamento. Cadê? Portamento. Parar de seguir. Beleza. E eu vou seguir aí com o parasauro. E os raptores atrás de mim. A gente vai atrás de carne. E de alguma doma. Eu fiz uma tocha. Vamos botar a tocha aqui, galera. Eu vou botar aqui assim a tocha. Vamos pra cá, então. Apareceu, então, um lobo terrível pra lá. Eu domei aquele animal pra lá também. Vamos ver se a gente acha mais algum. Só ver onde é que eu tô aqui no mapa. Tá bom. Tô subindo o riozinho. Que liga os dois riozões. Tô com a minha escolta aqui. Tá aqui um, galera. Eu já vi que eles não revidam, né? Então, eu vou mandar os meus animais ficarem na defensiva. Quer dizer, no passivo. E lá vai. Só foge, né? Vamos embora. Vamos atrás dele. Ai, droga. Meu Deus, cara. Como é difícil, mano. Duas, três. Tô na água. Continuam me seguindo, mas tão pacíficos. Não vão atrapalhar. Vambora, 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 vambora. Ih, galera. Tô com frio, hein? Eita! Agora... Meu Deus do céu. Um Raptor maldito apareceu. E os meus animais no passivo. Meu Deus. Olha a droga que vai dar, hein? Respawnar em cama simples. Ô, praga. Vou perder tudo que eu tenho, ó. Eu acho. Eu acho muito. Vou morrer pra lá. Vamos lá. O joguinho odioso, cara. Olha aí, ó. Morreu todo mundo. Ela tá morrendo, ó. Julieta já morreu. Isso porque eu resolvi botar no modo passivo. Nunca se deve colocar no modo passivo. Nunca. Nunca. Perdi tudo. Não vou mais nem me preocupar. Perdi geral. Agora vai matar o Parasauro também. E é isso, galera. Você pode eu prender. Morri e perdi todos os meus animais. E o pior é que eles estão na área aí. Ainda atacando tudo, ó. E são quatro raptores. Quatro. E eles vão me matar de novo, hein? Vai ser difícil de eu pegar minhas coisas de volta. Minha ideia, galera, é tentar recuperar as coisas de volta e tentar domar eles. Mas pra isso, eles estão atacando o Duel de Kuros ali, hein? Talvez eu tenha tempo. Ai, não dá tempo. Ai, meu Deus, já era. Fui travado e morto, droga. Bem, galera. Então eu resolvi entubar aí o prejuízo. Aceitei. Só aceitei. Voltei aqui pra minha casa. E, por incrível que pareça, tá frio. Tá frio de dar dano, tá? Tá complicado. Eu fiquei aqui por perto aí com tocha, com fogueira. Consegui aí refazer a picareta, o machado, duas lanças, duas boleadeiras, o arco. Fiz também narcótico. Matei aí uns gerboas. Apodreci a carne. Levei um bom tempão pra recuperar tudo isso. E agora parece que a gente já tá pronto de novo pra tentar, galera, domar novamente criaturas que eu já tinha, né? Ou seja, é horrível isso. É prejuízo à toa. Eu não precisava ter chegado a esse ponto. Mas vamos lá. É, eu tô com arco e flecha. Tô com boleadeira no 5. Vamos lá. Eu vou botar a flecha narcótica agora. E vamos... Vamos ver aí o que eu consigo domar. O ideal seria eu tentar pegar aqueles... É... Aqueles raptores, galera. Mas eu só tô com... Duas boleadeiras. Eles são quatro raptores. Acho que vai ser complicado. Tá uma manhã fria. Tô com medo de tomar dano de frio. Mas parece que eu não tô levando dano. Então vamos só em frente. Parasauro tá servindo. Qualquer coisa tá servindo, hein? Perdi praticamente tudo. Está amanhecendo, mas o clima já tá ficando aí complicado de novo. Tá aí o local da minha última morte. E agora eu tô com sede. Vamos beber água logo. Já não morro mais de sede. Vamos em frente. Vamos atravessar pro lado de lá. Pior que eu tô pesado, galera. Deixa eu ver que eu tô carregando de peso demais aqui. Vou jogar a pedra fora. Melhorou aí o peso. Já consigo correr. Mas não muito. Ai, que susto. Temos um do Edcouros aqui, mas eu não tô atrás de do Edcouros. Tá aqui a flecha narcótica. Um dia frio aqui no deserto, hein? Opa! Raptores! Raptores! Poxa, galera. Mais dois. Eu não vou dar conta de dois não, hein? Bem, vamos ver se eu consigo. Subir aqui. Caraca, não é só o Raptor não, hein? Tem um dente de sabre ali na parada. Que já me viu. Cadê ele? Cadê ele, mano? Cadê ele? Ih, tem filhote, hein? Tá aqui, tá aqui. Vai subir, vai subir. Caramba, me acertou. Ih, me feriu muito, hein? Vamos lá, vamos tentar derrubar ele. Pelo amor de Deus, cai. Matamos o dente de sabre. Ele morreu, galera. Agora dá pra pegar o filhotinho também. Como é que pega essa porcaria? Tá aí, aceitei. Peguei o dente de sabre aqui, galera. Mas a minha vida ficou baixa. Deixa eu comer. Matamos a mãe, então. Agora eu vou subir ali, ó. Vou mandar ele ficar aqui. Deixa eu pegar a carne aqui, ó. Que a gente tem que pegar. Caramba, vou fazer ele comer carne da própria mãe, cara. Esse jogo aqui é cruel demais. Você tá brincando, né? Vem cá comigo, filho. Pô, vou alimentar ele com a carne da própria mãe, cara. Muito errado. Muito errado isso. Cadê ele? Morreu? Cadê? Tá aqui, ó. Vou botar dentro dele aí, ó. Carne, rápido. Eu tô com a vida baixa. Ih, galera. Vem. O barulho que ele faz parece de um adulto. Achei que tinha outro vindo. Vamos dar um par de seguir. Deixa esse carinha aí, galera. Temos um bebê anquilo também. Devia dar pra levar o bichinho na mão, né? Minha vida tá muito baixa. Eu não sei se ela tá diminuindo. Talvez esteja diminuindo, hein. Caramba, olha o que a mãe dele me fez, cara. A mãe dele me acertou uma. Uma. Eu acho que eu tô morrendo. Eu acho que eu tô morrendo. É de frio. Vamos fazer uma tocha. Tocha. Tô morrendo. Então, vamos lá, galera. Acendi a tocha. Com isso, eu não tô mais tomando o frio. Mas agora eu precisava comer. Preciso de carne. Preciso fazer uma fogueira também. Deixa eu ver se dá pra fazer uma fogueirinha. Preciso de silix. Fogueira. Preciso de pedra. Vamos lá, rápido. Pô, mas que clima frio é esse, cara? Pior episódio de todos. Os dias mais difíceis. Vamos colocar. Vamos botar madeira aí. Vou comer aqui, galera. Frutinha. Preciso, então, de mais carne, mas não vai dar pra matar esse anquilossauro. Se eu atacar esse, o adulto vai tomar as dores, então eu vou me ferrar. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui, galera. Eu tenho lança, eu tenho flecha. Vou botar flecha normal. Vou mandar o filhotinho me seguir pra cá, ó. Parece que a temperatura deu uma melhorada, hein? E eu vou tentar aqui matar os anquilossauro. Vamos ver. não sei se vai dar, hein? Não sei se eu vou ter flecha suficiente. Vamos lá. Na cabeça deu uma travada boa. Beleza. Caraca, veio outro. Quase morto esse. Ele fazia um massacre nos anquilossauros. Ai, meu Deus. Ele acertou uma. Vamos lá. Três. Meu Deus. Tô quebrado. Meu Deus. Não. Meu Deus. Vocês viram o que que é esse jogo, galera? É um jogo demoníaco. Eu tava tomando dano de de fome. Sei lá de que, galera. Não consegui levar um anquilossauro. Uma parada simples, mano. É um lixo muito grande. O Ark é mal demais. É um jogo muito mal. Mas muito malvado. Vamos voltar lá pra pegar minhas coisas de volta. Pelo menos o que me matou um herbívoro. Ele não vai tá agressivo quando eu chegar lá. Com relação ao dente de sabrezinho. Não sei se ele vai tá vivo. Eu só consegui botar pouca carne dentro dele. E eu vou tentar continuar matando o anquilossauro. Vamos ver se vai dar, hein? Porque agora pelo menos eu tô com a saúde inteira. Cadê? Eu morri bem aqui. E raptou. Eles já pintaram na área rápido. Vamos trazer eles pra cá, 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 pra cá. Vamos transferir tudo rápido. Como é que é aqui assim? Aceitei. Peraí, peraí. Ó, tá tudo aqui comigo. Susto. Meu arco e flecha, galera, já está acabando. Vou botar aqui, ó. Tronco, pulmão, cabeça, cabeça, pés, pernas. Cadê a bolhadeira? Os raptores estão bem ali. Tá atacando ali o anquilossauro. Agora, não sei. Agora não... não tem muito o que fazer. É esperar ver quem vai ganhar. O dente de sabre morreu. O raptor matou o meu dente de sabre. Que se dane. Já não estou mais nem aí nessas alturas. Eu não estou mais nem aí. Tem um anquilossaurinho aqui. O anquilossauro ali está fugindo. Está apanhando do raptor. Eu vou pegar esse raptor para mim. Eu só vou esperar ele matar o anquilossauro. Caramba, desistiu. O que foi isso? E aí, nível 3 só, hein? Foi, dormiu. O anquilossauro é capaz de voltar, galera. Então, eu vou trocar minha flecha agora para a flecha comum. E vou finalizar o anquilossauro. anquilossauro. Vamos continuar o anquilossauro. Está bem finidaço. Olha que bonito, Ark, essa cena aí, hein? Parabéns aí. Quase sem bug, hein? Morreu? Não sei se morreu, galera. Pronto, morreu agora. Então, conseguimos carne aí. E couro, que é bem importante também. E flechas de volta e tal. A situação parece que deu uma amenizada. Vou me dar o luxo de botar um pouquinho de carne para assar. Não consegui muita carne. Não vou poder me dar o luxo de nada. Cadê o meu defunto? O meu defunto já foi devorado? Já? Não. Então, vamos lá. Vou pegar a carne do meu defunto. Deu para nove. Vou botar para assar minha própria carne. Olha aí. Eu vou ser um canibal de mim mesmo. É um macho, galera. Nível três. Muito pouco. Eu vou chamar ele de... Sei lá. Vou chamar de Carlos. Tá com cara de Carlos. Bem, galera. Então, quando comecei o episódio de hoje eu tinha um parasauro e dois raptores. E estou finalizando aí o episódio com um doé de curos e um raptor. Prejuízo. Mas, estamos voltando aos pouquinhos. Esse início é bem difícil. Tive vários tipos de problema. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar aquele like. Um grande abraço. Até a próxima, galera. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.